Fala aí pessoal, aqui é o Arthur com mais um vídeo de Airsoft E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra configurar a minha bandoleira do jeito que eu uso na minha Egg né Alguns de vocês vieram me perguntar como é que eu faço pra usar ela como duas pontas Essa bandoleira que eu uso é uma MS2 da Magpul Eu vejo que muita gente já tem essa bandoleira, mas o pessoal acaba usando ela como uma ponta E acaba não sabendo o potencial que ela pode ter como duas pontas Se você quiser saber porque eu parei de usar a bandoleira de uma ponta e acabei mudando pra essa Assiste um vídeo aí que eu tenho no canal, lá tá bem explicado porque eu troquei de bandoleira né Mas enfim, vamos agora ao assunto do vídeo Primeiro eu vou tirar a bandoleira da minha Egg e mostrar todas as partes que eu uso dela Ela vem com esse passador de plástico, ela vem com o próprio tecido da bandoleira Com esse ajuste rápido E ela vem com dois arelhos, ela vem com os arelhos, aquele que você puxa a cordinha pra ele abrir e fechar E ela vem também com aquele desarelo que você abre e você aperta e ele abre e ele fecha na Egg né Mas aquele desarelo a gente não vai usar Eu vou usar apenas esse desarelo aí, que é aquele da cordinha né Eu descobri um jeito, na verdade o Vitureira me contou De um jeito de você fechar ela pra não abrir né Você amarra a cordinha em volta daquela argola e ela não abre nem ferrando E vocês podem ver que eu não tenho os arelhos na parte da frente Tudo que eu fiz foi amarrar um paracord na ponta da Egg Eu passei ele por dentro de um nó e joguei o nó pra dentro do trilho Então pra o nó se desfazer primeiro ele vai ter que sair de dentro do trilho que é bem difícil também E vocês podem ver que não sai de jeito nenhum, o paracord é bem resistente E ele tá bem preso aí na ponta da Egg E o passador e o zarelo também não vai abrir Porque a argola tá fechada com um nó em volta do próprio zarelo Eu posso até mostrar em mais detalhes pra vocês talvez no Instagram ou em um vídeo futuro Mas é basicamente isso aí, eu passo o nó em volta do zarelo E aí eu passo o paracord por dentro do zarelo também E é isso aí, ele não vai soltar, tá bem fixo E dá pra confiar tranquilo nesse zarelo aí da frente Ele não vai sair nem ferrando E até se eu puxar com força aí, dá pra ver que não vai soltar Só se quebrar realmente aquela argola, mas eu acho difícil Bom pessoal, com o zarelo da frente fixo Eu vou usar a tira da bandoneira A gente vai passar a tira da frente por dentro daquele zarelo Importante lembrar de passar a tira de fora pra dentro, tá? E aí a gente passa a tira por dentro do passador de ajuste rápido ali E é com isso que a gente vai conseguir deixar ela bem presa, né? Quando a gente mochilar Você mochila e aí você puxa ela pra ela ficar bem fixa nas suas costas E isso aí também ajuda quando você precisar deixar ela mais folgada, né? Agora vamos prender a bandoleira na parte de trás Eu não vou usar nenhum zarelo, nada Eu vou usar só a tira da bandoleira e o passadorzinho de plástico Esse aí que eu tô mostrando agora Se o seu estoque não for igual ao meu Ou for, sei lá, algum estoque que não tenha como passar a bandoleira do jeito que eu tô passando agora Bom, seja criativo Amarra um paracord na parte de trás também Eu gosto muito de usar o paracord pra fixar as coisas na egg Porque não tem metal, né? É só a corda, né? O que ajuda a reduzir o barulho e coisa batendo na egg, né? Eu não gosto de metal, de coisa que fique chacoalhando e batendo na egg Então eu tento usar sempre o paracord que não faz nenhum barulho E eu confio bastante de paracord, né? Pessoal, é muito importante que vocês consigam prender a bandoleira do lado direito Se você for destro, né? Ou do lado esquerdo, se você for canhoto Que é graças a isso aí que você vai conseguir usar ela dos dois lados, né? Ambidestro Fazer visada com a direita e com a esquerda Sem que ela enrosque, né? Estou mostrando aí como é que você faz pra puxar e tensionar ela, né? Se eu precisar, eu consigo passar o braço por dentro dela O que funciona como mais ou menos um terceiro braço Eu consigo carregar um objetivo Consigo arrastar um parceiro que precise E é como se ela ainda tivesse É como se eu ainda tivesse um braço segurando a egg, né? Se eu precisar trocar de visada Eu consigo passar o braço por dentro E trocar tranquilo Ela não enrosca em nada E... Ai, eu tô mostrando aí É bem tranquilo mesmo Você passar de um lado pro outro, né? Pro cara esquerda E ela não enrosca em nada Mas pra ela não enroscar em nada Você precisa prender ela do lado direito Senão você vai ter que passar ela ou por cima ou por baixo da bandoleira Pra trocar de visada Então é isso, pessoal Videozinho curto aí Mais pra mostrar pra vocês como é que eu fiz pra prender a bandoleira Se você tiver dificuldade com, sei lá Com os arelhos e tal Seja criativo Eu, inclusive, tinha uma bandoleira bem em porca De 10, 15 reais E eu prendi ela desse jeito também Eu fiz uma amarração de para-cord na parte de trás E na parte da frente E... E resolveu Mas... Eu peguei essa bandoleira que é melhor Ela tem essa opção aí do ajuste rápido Que ajuda bastante Principalmente quando você vai mochilar É importante que quando você mochilar Você tensione ela Pra a egg ficar bem presa realmente Ela não ficar... Não tem o risco de balançar e tal E é isso, pessoal Espero que tenha ficado bem explicado aí pra todo mundo Se você tiver dúvida Deixe aí nos comentários também Que a gente pode até surgir com algumas ideias aí pra sua egg Se você tiver com dificuldade Mas é isso Eu sugiro que se você tem essa bandoleira Você teste e experimente usar ela desse jeito É realmente um... Uma vantagem bem grande usar ela assim Além da opção de combate, né Que ela segura sua egg Quando você precisa trocar pra secundária Você consegue fazer a troca de visada com ela Ela te ajuda também se você jogar de médico Eu jogo muito de médico Então é importante eu conseguir mochilar ela Pra poder puxar algum parceiro Ou passar o braço por dentro dela E jogar ela pro lado Pra eu ficar fora do meu caminho Quando eu preciso andar Quando eu preciso arrastar alguém Isso são coisas que já adiantam bastante durante o jogo Bom pessoal, então é isso Espero que todos tenham gostado Novamente, se tiver dúvida Deixe aí nos comentários Que eu vou ajudar vocês Deixa o seu like Que ajuda bastante o canal Compartilha com os amigos E é isso aí pessoal Obrigado por assistir E falou Até mais Tchau